oi meu nome é Wake, hoje estou aqui com o Zeta e a San Andreas para o celular ele está a 20 reais atualmente na play store pessoal mas você também pode baixar o APK, eu não aconselho muito, eu prefiro a da play store que eu sei que não tem vírus nem nada, mas dai fica a sua escolha então vamos lá, vamos fazer uma missão aqui com vocês o Zeta San Andreas bem famoso, acho que deve ser um dos Zetas mais famosos que existe então vamos lá pessoal, já fiz algumas missões aqui para que me siga um pouco de dinheiro e é isso, vamos lá essa é aquela clássica missão do Switch que a gente tem que fazer as pensações da Grove Street né, muito top mesmo pessoal então vamos lá vamos lá então pessoal vamos lá então vamos lá 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 ó tem outro bem ali ó isso pessoal boa duas de cem opa tem mais uma aqui esquecida é desculpa e aí vamos lá Vamos lá então, vamos para a próxima, se eu não me engano que quando a gente completa todas as 5 sessões, a gente libera as armas no caso do T-Day, com certeza, se vocês querem mais vídeos e visualizações para o seu lado, só comenta aí, então eu posso fazer os anos para o S4 e para o celular, então comenta aí, se vocês querem vídeo, se vocês vão lá, vamos 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 lá, aqui a gente é motorista profissional, não sei se pode, não é, ó, 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 boa, balas pessoal, para quem não sabe, as balas são a gangue inimiga principal da GrooveStreet, né, acho que eu posso dizer assim, vamos ver se eles vão vir encrencar para a gente, corre pessoal, corre. Goi, 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 goi Vamos lá com o suíço, foda-se pessoal Foda-se, 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 vamos lá E pronto pessoal, concluímos a missão do suíço E é isso pessoal Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Deixa o seu like, até o próximo vídeo E é isso